Quando você chegar em casa, não se assuste com aquilo que vai ver Eu já não vou estar na sua casa, vou procurar outras coisinhas pra eu fazer Eu me apaixonei por a garota da cidade, e não vá pensando que ela é como você Eu vou contar o que ela é de verdade, é uma garota boa, nem se compara a você Você sopra essa brava, fugirá, fala da vida alheia Vou procurar outra pra eu tentar amar a noite inteira Você sopra essa brava, fugirá, fala da vida alheia Vou procurar outra pra eu tentar amar a noite inteira E eu me apaixonei por a garota da cidade, e não vá pensando que ela é como você Eu vou contar o que ela é de verdade, é uma garota boa, nem se compara a você Você sopra essa brava, fugirá, fala da vida alheia Vou procurar outra pra eu tentar amar a noite inteira Você sopra essa brava, fugirá, fala da vida alheia Vou procurar outra pra eu tentar amar a noite inteira Essa é a nossa papai É do GD papai O GD papai O GD papai Hoje é seis a beira, dia de torra, salário da bicuda e rapariga Fuma cigarra ao contrário, vê se a ruiva é ruiva mesmo E gabelha com mel, manda foto pra ele, vela do cu, três no motel Hoje é seis a beira, dia de torra, salário da bicuda e rapariga Fuma cigarra ao contrário, sou eu sei haha Vem se a ruiva é ruiva mesmo Makeover Bill E com mel, manda foto pra ele, vela do cu, três no motel Cê sou, representative Cê sou,ी sou, eu sou então Já que tu sentou tu vai sentar mais uma vez Cê sou,afe sou, pastor, eu sou então Já que tu sentou tu vai sentar mais uma vez Cê sou, percentageou, generator, eu sou Eu sou então Já que tu sentou tu vai sentar mais uma vez O dia de torra salário, da bico de rapariga Fuma cigarra, ao contrário, vê se é ruiva, é ruiva mesmo Fica velha com mel, manda foto pra ele Pela do cutre do motel, hoje é sexta-feira O dia de torra salário, da bico de rapariga Fuma cigarra, e vê se é ruiva, é ruiva mesmo Fica velha com mel, manda foto pra ele Pela do cutre do motel, sextou, sextou, sextou Eu sei, então, já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez, sextou, sextou Eu sei, então, já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez, sextou Eu sei, já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez, sextou Já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Abre o som do porta-mala que o GD chegou GD chegou, GD chegou Aumenta o som do paredão que o GD chegou GD chegou, onde o GD chegou Tá chegando uma pisada que é bem diferente Homens e mulheres já tão tudo na frente Esperando a hora pra gente dançar É um suingado que é bem diferente Mexe com a sua cintura, mexe com a sua mente Ou toca, toca, toca o piseirinho pra nós dançar Abre o som do porta-mala Abre o som do porta-mala que o GD chegou GD chegou, olha o GD chegou Aumenta o som do paredão que o GD chegou GD chegou, olha o GD chegou Abre o som do porta-mala que o GD chegou GD chegou, GD chegou Aumenta o som do paredão que o GD chegou GD chegou, olha o GD chegou MS Studio, gravando o paredão Tá chegando uma pisada que é bem diferente Homens e mulheres já tão tudo na frente Esperando a hora pra gente dançar É um suingado que é bem diferente Mexe com a sua cintura, mexe com a sua mente Ou toca, toca, toca o piseirinho O que é GD? O som do porta-mala que o GD chegou GD chegou, olha o GD chegou Aumenta o som do paredão que o GD chegou GD chegou, olha o GD chegou Abre o som do porta-mala que o GD chegou GD chegou, olha o GD chegou Aumenta o som do paredão que o GD chegou GD chegou, olha o GD chegou Pum! 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 Eu vou é compregado, meu escritório agora Vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, eu é caminhonete Eu vou derrubar, boi na maquejada Eu vou morar no sítio Eu vou é compregado, meu escritório agora Vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, eu é caminhonete Eu vou derrubar, boi na maquejada Pum! 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 O meu exilu de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar carrão, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar um asfalto pela entrada de barro Acordo de manhã, escutando o canto do galo Meu tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota e trembro a turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é compregado Meu ex-gridório agora vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, eu a caminhonete Eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é compregado Meu ex-gridório agora vai ser no meio do mar Trocar o meu sedã, eu a caminhonete Eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Pum! Esse é o G2 Língua e Cláudio, Milux, Bebê Bortesis Cada minuto e segundo longe de você Falta o chão, me falta o ar, dá vontade de me morrer Me morrer Eu vou me doutor, seguros pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Mas parece que o segundo se transforma em muito E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Só quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas Que nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Seja desde o vivo Pra você se apaixonar